Meus irmãos e minhas irmãs, bom dia, paz do Senhor! Estamos mais um dia aqui na nossa EBD, Escola Bíblica Dominical 2021 começou. O Espírito do Senhor foi derramado sobre toda a terra. Os cientistas, movidos pelo Espírito Santo, já arrumaram uma vacina para nós. Dentro de mais alguns dias, mais alguns meses, nós já estaremos devidamente vacinados. E com certeza essa pandemia vai passar, como tantas outras doenças já passaram. Inclusive Jesus falou que nos últimos dias derramaria do Espírito dele sobre toda a carne. É o nosso tema hoje. E ele falou também que maiores coisas do que ele fez, nós faríamos. Jesus nunca curou um milhão de pessoas de uma vez. Nós vamos agora com essa vacina curar dezenas de milhões de pessoas apenas com essa vacina. Então, glória ao nome do Senhor. A pandemia já está terminando, mas enquanto não termina ainda a gente continua. Lavando as mãos, usando máscara, não participando tão pertinho de aglomerações. Vamos tomar cuidado, mas vamos vencer essa em nome de Jesus. Estamos aqui nesse trimestre falando aqui da Escola Bíblica Dominical. O verdadeiro pentecostalismo. Na nossa primeiro slide aí está a nossa bonita igreja. Está depois a revista da Escola Dominical. Os nossos pastores, José Wellington, José Wellington Costa Júnior, José Amaro, Pastor Joel Moisés e Pastor Ezequia Soares. É quem é o comentarista desse trimestre. O textuário é, ora, o Deus de esperança vos enche de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Está lá em Romanos 15, verso 13. Verdade aplicada. O fruto do Espírito é um dos temas mais vibrantes da ética cristã, pois mostra para o mundo o que o Espírito Santo colocou dentro de cada um de nós. E eu já começo dizendo, você sabe onde é que mora Deus? Através do Espírito Santo. O próprio Jesus falou, eu vou, mas vou enviar o Espírito Santo para que ele fique convosco, dentro de vocês. Então, onde está o Espírito Santo? Está aí dentro de cada um de nós. A leitura bíblica em classe está lá em Gálatas 5, 16 até o verso 26, que diz assim, Digo, porém, andar em espírito e não cumpri leis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o Espírito e o Espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. O verso 18. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas. Presta atenção. Verso 22. Mas o fruto do Espírito, que é a nossa lição de hoje, é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. E se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Então está aí, palavra do Senhor, palavra de salvação. E os irmãos digam, glória a vós, Senhor. Frutos do Espírito e dons espirituais não deveriam ser exclusivistas, mas duas realidades complementares, que revelam todo o conselho de Deus. A introdução da nossa lição diz, o fruto do Espírito é resultado de uma vida cristã abundante e manifestada no relacionamento entre os irmãos e irmãs, na igreja, no lar, na convivência, com os descrentes, no trabalho e na sociedade. É forte essa lição daqui hoje, hein? Nós no Brasil já somos mais de 30% ditos evangélicos. 30%. Só que a pergunta é, por que os índices de criminalidade não diminuem? Por que os índices de confusão não diminuem? Por que os índices de inveja não diminuem? Por que os homicídios não diminuem? Por que os acidentes não diminuem? Uma boa pergunta. E eu não estou aqui para dar resposta, não. Eu só estou aqui para perguntar. Se nós somos 30% que temos o fruto do Espírito, então por que esses índices todos, que são índices ruins, não caem, não diminuem? Ou será que nós não estamos produzindo aí o fruto do Espírito? Vamos continuar aqui na lição de hoje aqui. O fruto do Espírito na vida do crente. É naquele que crê. Quando a gente fala em crente, a gente fala quem crê que esse Espírito Santo mora dentro de nós. E se o Espírito Santo mora dentro de nós, alguma coisa tinha que acontecer. A Bíblia diz que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. O sal, se for insípido, para nada mais presta, a não ser para ser pisado. Se nós somos sal, nós temos que salgar, dar sabor, conservar. Será que nós estamos gerando o fruto do Espírito? Andar e agradar a Deus, andar em amor, andar como filhos da luz, conforme Efésios 5, 8. Andar nele, Colossenses 2, 6. O apóstolo Pedro ainda ensina andar em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Está lá em 1 Pedro 1, 17. Aqui no nosso slide que você está vendo aí na sua tela. Inclusive Enoque, Enoque andou com Deus e ele andou tanto com Deus que Deus para si o tomou, foi trasladado. Olha que coisa importante. Se nós andamos com Deus, por que nós não somos parecidos com Ele? Por que não há generosidade no nosso coração? Por que não há amor? Por que não há benignidade? Por que não há temperança? Está faltando Deus nesse mundo, hein? Esse mundo não está precisando de mais dinheiro, nem de mais economia, nem de mais comércio. E vou dizer uma coisa para você, o mundo não precisa de mais educação. Mas como assim? É. Os maiores bandidos que existem no mundo, aqueles caras que roubam banco, que roubam a bolsa de valores, que roubam grandes coisas, tudo estudaram. Tem graduação, tem pós-graduação, tem mestrada, tem pós-doutorado. Quebraram a economia mundial. Os banqueiros aos americanos, tudo estudaram. Então não vem dizer para mim que o problema do mundo é falta de educação. É falta de Deus. Porque se os caras que estudassem, usassem para o bem, não tinha tanto roubo. Vamos continuar aqui. Aperta ao síntese, porque o negócio é forte hoje. O amor é superior aos dons. É o caminho mais que excelente, conforme 1 Coríntios 12, 31. Se nós nos amássemos uns aos outros, nós não estaríamos deixando os nossos irmãos africanos morrerem lá no Mediterrâneo. Os alemães, de onde surgiu o protestantismo. Os italianos, de onde tem a maior igreja do mundo, onde o Papa está lá, não deixam os irmãos e deixam eles morrerem no mar. E vem dizer que é amor, e vem dizer que tem Jesus, e vem dizer que tem cristão. Nós devíamos, é, morrer de vergonha. Bora lá. Podemos classificar os vícios que ele fala lá, em três espécies de vícios. O sexo inístico, que é a prostituição, impureza e lacívia. Da ordem religiosa, idolatria e feitiçaria. E de inimizade, de ordem social. São as inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, inveja, homicídios, bebedices e glutonaria. Olha, eu sempre vejo na igreja gente sendo perseguida porque alguém descobriu que o cara estava se prostituindo. Mas eu nunca vi ninguém na igreja sendo excluído por causa da que estava com inimizade. E nem porque comeu demais, comeu muita picanha. Vem aqui e vai ser excluído da igreja. Nunca vi ninguém ser excluído da comunhão porque comeu muita farofa, porque comeu muito macarrão. Comeu dez pedaços de pizza. A Bíblia fala que isso é glutonaria e os dos tais não vão para o reino dos céus. E aí parece que nós, igreja, só vemos os pecados sexuais de impureza, prostituição e lacívia. Feitiçaria. Tem cada oração dos crentes faz aí e é pior do que macumba. Tem oração que nós devíamos ter uma cuidado. Porque oração, algumas orações feitas por aí, é pior do que macumba. Aqui está dizendo que não vai para o céu, não. Bebedice, bebe demais. É, mas eu bebo coca-cola. É isso. Aqui não está dizendo que é cachaça, não. Beberrão. É. Vambora. Mas a lição de hoje é o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito é amor ou caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Então, vamos verificar, então, se nós estamos tendo esse fruto, não é nem em plural, é o fruto, como se fosse um cacho de uva. O cacho de uva sendo um fruto com vários gominhos. Sendo que está lá o amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Longanimidade. Você tem ânimo longo? A gente não tem ânimo longo nem com o seu filho. Você não tem ânimo longo com a sua família, com a sua esposa, com o seu esposo? Está tendo muito feminicídio, muita criminalidade nessa pandemia de briga de marido com mulher. E aí diz que é cheio do Espírito Santo. Vai para a igreja pregar, fala a língua estranha, não sei o que e tal. E chega em casa, briga, não tem... Cuida dos filhos dos outros e não cuida dos filhos dele em casa. Não tem ânimo longo. Isso é longanimidade. Bondade. Não tem bondoso. Não tem paz. Na hora da comida, na hora da alimentação, das refeições, é uma confusão, uma guerra. Parece guerrilha. Um xingando o outro, um brigando o outro, fazendo DR, discutindo relação na hora da alimentação, quando devia ser a hora da gratidão, de agradecer a Deus pelo alimento que está se comendo. Mansidão. Tem muita gente brava. Todo mundo assistindo MMA. Todo mundo assistindo box. Todo mundo brigando um com o outro. E a Bíblia diz que o fruto do Espírito é mansidão. Temperança. Tem que ser temperado. Nem tão santo e nem tão pecador. Seja temperado. Esses são os frutos do Espírito. Então, como saber se você tem o fruto do Espírito ou não? Só vê se você está produzindo essas coisas. Você tem paz? Você tem amor no seu coração? Você tem alegria? Aqui, quando fala de gozo, é mais do que alegria. Você está alegrão mesmo. Ou você está sempre emburrado? Acorda sempre emburrado. Cara feia. Não sorri. Na Bíblia, ele não diz que Deus sorria. Nem que Jesus sorria. Presta atenção. Deus tem bombô. Deus tem bombô. Sorria. Deus criou o elefante e botou aquele rabinho pequenininho no elefante. Aquilo é o quê? Aquilo é bombô. Pegou o rinocerante daquele tamanho, botou um chifre no nariz do rinocerante. Isso é ter bombô. E você fica com essa cara feia e sorria. Jesus te ama. Bora lá, bora lá. A lição hoje está boa, hein? Se tem desamarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis nem mentais contra a verdade. Essa é a minha sabedoria que vem do alto, mas terrena, animal, diabólica. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação em toda obra perversa. Está lá em Tiago 3, 14 e 16. É isso que diz lá. Vamos continuar? Mas o fruto do espírito, de novo, amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Olha que coisa forte. Domínio próprio, controle emocional. Você não pode tomar uma buzinada na rua que você já fica nervoso, fica falando palavrão, fica amaldiçoando todo mundo. Você não aguenta uma buzinada e está dizendo que Deus mora dentro de você. Precisa se converter, precisa se converter. Precisa ter domínio próprio. Isso é equilíbrio emocional. Você não aguenta uma bronca do seu chefe, já fica nervoso, já quer pedir a conta da firma. Você não aguenta uma brincadeira da esposa, nem uma brincadeira do filho. Você já quer quebrar tudo. Ei, domínio próprio contra essas coisas não há lei, conforme Gálatas 5, 23. Continuamos. E aí vai embora. Fala de novo das obras da carne, como está escrito aí. E todos que competem, submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. 1 Coríntios 9, 25. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, conforme 2 Pedro 3, 18. Olha quanta coisa hoje na lição, hein? Não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios de conhecimento, de sua vontade, em toda sabedoria. Inteligência espiritual. Tem gente que fala que é espiritual e chuta cachorro. Tem gente que fala que é espiritual e sai com um carro por aí, buzinando, fazendo poluição sonora, fazendo poluição no mundo. Joga lixo na rua. Joga lixo na rua. Se você é espiritual, você não joga lixo na rua. Você cuida do planeta, você cuida do meio ambiente. Para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. Sabe o que está escrito isso? Colossenses 1, verso 9 e 10. Bora lá. A vida é feita de escolhas. A vida é feita de escolhas. Quando você dá um passo para frente, inevitavelmente, algumas coisas ficam para trás. Pegou a visão? Andou para frente. Muitas coisas ficam para trás. A vida é feita de escolhas, sim ou não, dentro ou fora, em cima ou embaixo, amar ou odiar, ser herói ou covarde, brigar ou se entregar, viver ou morrer. Conclusão. Aprendamos a não subestimar as forças. Minha avó chamava o Satanás de encardido. Adão foi testado e não passou no teste. Israel. Isso, os judeus foram reprovados no deserto. Mas Jesus, o Deus encarnado, que nasceu lá do ventre de Maria há dois mil e vinte anos atrás. Jesus foi aprovado. Glória a Deus. Ele é o nosso modelo. Ele falou, não se turbe o vosso coração, João 14. Credes em Deus, credes em mim, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou, eu terei adito. Mas eu vou. E se eu for, vou mandar novamente o Consolador para que esteja convosco. Meu irmão, minha irmã, o Espírito Santo está aí. Que ele possa encher sua casa, encher sua vida, encher sua mente com o fruto do Espírito. Que haja paz, que haja gozo, que haja alegria, que haja entusiasmo aí na sua casa. Que 2021 possa chegar cheio de emoção, cheio de sonhos, cheio de projetos, cheio de alvo. Enche a sua vida de Deus. E com certeza teremos um 2021 abençoado. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Beijo no seu coração. Até a próxima aula, se Deus quiser.